Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Então, gurizada, hoje a gente tá indo na procissão aqui em São José dos Pinhais Já estamos quase chegando aqui no local que vai ser lá no Adriano A gente vai se encontrar e depois a gente vai partir pra igreja de São Cristóvão Aqui em São José dos Pinhais Eu vou estar mostrando pra vocês aí que vai se dar qualificar demais Você tá doido? Já encontrei um monte de canal qualificado ainda ali A gente vai se encontrar agora Então estamos chegando ali Eu vou mostrando pra vocês positivo, então já deixa o like aí E se inscreve no canal se ainda tu não é inscrito Pra você tá vendo, fazendo parte da família que eu tava Henrique aí, né? Pra tá recebendo todas as notificações dos vídeos Se vocês gostam desse tipo de vídeo assim Então já deixa o like e se inscreve no canal, valeu? Tudo de bom, gurizada? Já volto com vocês Gurizada, já me siga no Instagram Que eu postei bastante coisa antes de sair aqui no YouTube Então, primeiro link na descrição, valeu, tudo de bom Gurizada, olha só quanto caminhão que a gente tá passando Meu Deus do céu, olha só Que lindo Isso tá doido aí Desempreza Olha só Começou, gurizada Olha como é só as buzineiras Olha só Olha só, são 500 Chama Olha só Olha só ae é é ai ae ae vai vai ae 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 Ih, olha lá a mercadinha Olha que cento e três, linda! Meu patrão Hashtag eu tô com três Só um patrão Caraca Tem que fazer um arzinho, né? Olha lá os filhos Será que ele vai se sentindo pra trás? Tá pesado Olha lá Olha lá Onde é que tem? Não, aí Caraca Tô gravando tudo Tá doido Olha o trem Aí, olha Vocês viram então? Olha o ritão Olha o emprego de isado Só o buscão Tá doido Tô Tô Doido Tô Tá doido Tô 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 E olha que ele foi lá, meu Deus! Ah, ele veio! Passar aquele pretinho qualificado E agora vamos chamar mais um pouco da buzina, meu patrão Que já caiu! Seis! Chama! Verde, né? Aquele toquezinho qualificado, né? Olha lá o Fuscão atrás da Zuzão Olha onde vocês vêm Eu tive 21 aqui Aqui! Chama aí a poderosa qualificada, meu patrão! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ai, meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Olha o 710 aqui qualificadinho Olha lá! É lindo. É lindo. Olha só. Olha só. Olha o 113. Esse 113 é lindo. Chama. Tem que olhar. Olha só. Olha só. Olha só. Olha essa carreta. Olha só. Está erguida. Olha só. Olha só. Caminhão. Tem pires. Chama. Olha o caminhão. O helicóptero da PRS. Chama. Esse 710 está muito lindo. Não pode chegar o caminhão. Eu estou na hora. Olha o caminhão. Kaira. Tá na década. Acituado. É muita ponta. É. Sim. 還 brake. Ali! A8 since 120 Digitales. Nós temosausos. É. Essa é a sensação. aqui ó ação meio fio você tá dando a onda você tá dando a onda roda preta, skate vamos fechar? muda e soca! olha a altura olha a altura abre chama olha só olha cala o cachorro já tá acabando o ar tem que fazer mais arco cala vai 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 vamos lá cartelar uns adesivos aqui para entregar para os guris acabei de dar uns adesivos aí qual é teu nome? manuel 1634 né 1634 vai 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 não vai agora onde o Nossa, olha que raiva! Olha só! É pra acabar, cara! Chama, é um talo! Olha esse Volvo 400! O gorgão! Meu amigo, igual o tanque! Olha o tanque, as rotas! Mano do céu! FH GVN 255! Que idade 255! Olha só! Olha só! Ai, olha só biscoffão!